Olá pessoal que não tem nenhum problema mental Quer dizer olá pessoal que segue o meu canal, bem vindos a mais um Top Cruise das League of Legends Hoje veremos a história das skins vitoriosas, que é praticamente a história que envolve as rankeds Eu perguntei sobre essas skins quando eu fui lá na Riot Tudo se passa em um reino fictício, onde temos Jarvan IV criando um reino, uma nova era Na imagem ele está levantando a bandeira e fincando ela no chão Esse ato é para demarcar um território e os outros guerrilheiros estão comemorando a grande vitória Então aqui Jarvan, que é a primeira skin vitoriosa, está formando um novo reino Ou conquistou algum reino E a partir de agora todas as skins começam a se interligar Como veremos a seguir, toda a skin do campeão vitorioso representa um rei, um grande herói Que dominou esse castelo de Jarvan Prestem muito bem atenção nessa imagem da Janna, pois é a primeira aparição do castelo Reparem bem na entrada do castelo, que é bem aqui Bem, vemos que Janna está atacando o castelo E como ela é a skin vitoriosa, ela é a nova rainha deste lugar Aí você pode estar se perguntando, mas a Janna, ela protege os outros? Ela não atacaria o reino de Jarvan, no caso Mas como essa é uma história separada da história principal, isso é possível E nas próximas skins que vamos ver, isso vai ser provado também Que ela realmente atacou o castelo de Jarvan A skin do próximo ano é de Elise Ela está segurando a coroa da rainha, que está aqui, morta Sim, esta aqui é a Janna Podemos ver a pérola que está na testa dela Também está na testa da personagem, que está nas teias E se você ainda está duvidando que é a Janna Perto do busto da Janna, tem uma pérola Que também está presente na skin da Elise Então sim, aqui Janna foi morta E Elise tomou o trono para ela Iniciando uma era de trevas nesse castelo E ali também podemos ver o castelo vitorioso e sua estrutura Guardem isso também No próximo ano temos a skin da Morgana, com uma skin vitoriosa E ali atrás, podemos ver os vitrais com a Elise e a Janna Significando que elas foram rainhas deste castelo Observando bem o vitral da Janna Podemos ver destacado os dois cristais que eu citei na skin da Elise Que são a dica para mostrar que Janna morreu na skin da Elise E eles destacaram muito bem os dois cristais Para percebermos que a Elise matou ela Podemos ver também a coroa que a Elise estava segurando na skin passada na frente de Morgana Agora vocês se perguntam O que tem o vitral da Janna e da Elise Sendo que a Elise foi rainha desse castelo E não destruiu o vitral da Janna E nem a Morgana destruiu o vitral da Elise Isso significa que as três, apesar de inimigas Seguiam o mesmo ideal E agora na próxima skin, isso tudo se interliga e faz sentido Como passou muitos anos É claro que o castelo ia mudar um pouco Por causa de vários reis diferentes Porém logo aqui, já conseguimos identificar a mesma entrada do castelo Que tem na skin da Janna Sim, é a mesma entrada Apesar de um pouco diferente É porque cada rei muda o castelo ao passar do tempo E esse fato também está presente na skin da Sivir Podemos ver bem aqui Guardas locomovendo uma estátua Uma estátua de Morgana Esse pra mim é o maior easter egg de todas as skins de League of Legends A skin da Sivir também traz uma sensação de renovação e esperança É porque ela seguia os ideais de Jarvan É como se finalmente eles tivessem conquistado a paz Vocês podem ver também que tem umas bandeiras parecidas com a de Jarvan No novo castelo vitorioso A referência na skin do Maokai é bem interessante Ele está na mesma posição de Sivir Porém invertido Sabe por quê? Porque ele está na frente dela Se vocês juntarem as duas imagens Fica muito fácil de perceber Os raios de sol até ficam perfeitamente alinhados No próximo ano já temos a skin do Graves Que mantém o mesmo clima das últimas duas skins Pois ainda está se passando no mesmo momento das outras duas E podemos ver pétalas caindo do céu E alguns soldados tocando trompetes Para o anunciamento do novo rei Mas não é o Graves Vocês perceberam que Graves está olhando para cima E não é só o Graves que está olhando para cima É Sivir e Maokai Eles estão olhando contra essa luz Dá para perceber que na skin da Sivir Ela está do lado de fora Do castelo Junto com o Maokai Então o único lugar que o rei pode estar É lá dentro Sabendo disso Olhem bem para essa estrutura Sivir e Maokai estão olhando para cima E Graves também está olhando para cima E essa é a estrutura mais alta do castelo E assim podemos seguir Para a próxima skin vitoriosa Oriana Podemos ver que ela está próxima ao céu E também podemos ver que o local É muito parecido Para onde Sivir e Maokai estão olhando O local também tem uma escada E uma estrutura grande Segurando a escada Deles três A única que está olhando para baixo É Oriana Ela é a nova rainha do castelo vitorioso Isso fica bem claro Pois as estátuas do castelo São a cara dela E as folhas que estão caindo Na skin do Graves Vem da esfera da Oriana Que está tacando folhas Para festejar O anúncio da nova rainha Foram quatro anos Para mostrar quem era a rainha Do castelo vitorioso E agora a próxima skin Deste ano de 2019 Vai derrubar este reino Quem será? Só resta esperar Bem, se você gostou do vídeo Deixe o seu like aí Essa foi a história das skins vitoriosas Se inscreva no meu canal Se você não é inscrito Veja outros vídeos como este Na lista de reprodução de top curiosidades Ou outros vídeos Como lores Ou teorias Nas suas listas respectivas É isso aí Vídeo de todos os dias Às 11 horas da manhã Tchau galera Tchau 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 Tchau